A Guarda Costeira da Líbia resgatou quase mil migrantes em várias operações realizadas ao longo deste domingo. As pessoas seguiam em barcos de borracha rumo à costa italiana, quando foram travadas pelas autoridades líbias e levadas para o porto do Trípoli e também para Cumz, cidade costeira que fica a cerca de 100 quilómetros da capital. Desde a semana passada, no total, quase duas mil pessoas que tentaram partir da Líbia para a Itália foram interceptadas pelas autoridades líbias e resgatadas do mar Mediterrâneo antes de conseguirem ajuda de barcos com apoio humanitário. No início do mês, a Itália começou a impedir a entrada de migrantes que chegam em navios humanitários, deixando uma embarcação no mar com mais de 600 pessoas a bordo durante vários dias, até que a Espanha lhes ofereceu ajuda.